O Hélder José da Silva e o outro é o Cássio Teixeira Brito, esses dois da foto. Vocês não vão acreditar que esses caras faziam. Esses policiais agora estão sendo investigados porque teriam matado dois moradores de rua. E ó, além de tentar matar dois, eles tentaram matar outros dois moradores de rua. Eles eram serial killer de morador de rua. É, eles passaram por audiência de custódia nesse sábado e tiveram a prisão temporária mantida pela justiça. Ainda bem, né? Você vê, eles mataram dois moradores de rua e tentaram matar mais dois. Foram quatro moradores de rua. Se a polícia não agisse prendendo esses dois, eles teriam ceifado talvez os moradores de rua dessa cidade inteira, lá no Mato Grosso. Agora, eles não podem mais estar em uma penitenciária comum. Foram levados para uma especial. Além de manter a prisão temporária pelo duplo homicídio, a juíza que está cuidando desse caso, decretou a prisão preventiva do Cássio pelo crime de posse ilegal de munição de uso permitido, acolhendo um pedido feito pelo Ministério Público, tá? Então já está rolando punição para esses dois. Eles estão com a prisão mantida pela justiça. E aí